Fala galera, hoje vou dar uma dica bem simples aí, que eu já vi vários comentários na internet, no Yahoo! Onesware e vários outros aí, coisa bem simples mesmo, como instalar o mais conhecido rede social de fotos que é o Instagram, certo? Então é simples demais, você que tem o Android, você vai na Play Store você que tem o iPhone, iOS, você vai no Apple Store, Play Store, pesquisou, Instagram, já aparece o ícone aqui como todo mundo sabe, é o mais conhecido, ele tem 100 milhões de downloads, isso aqui é uma dica muito simples 4.6, todo mundo sabe que o Facebook comprou ele, Mark Zuckerberg instalar, aceitar download em andamento, então ele começa aqui e vai rapidinho, como a internet hoje está boa e ele vai criar um ícone na sua área de trabalho, certo? Instalando vamos lá, baixando já está instalando instalado ele vai aparecer um ícone aqui sua área de trabalho ainda não instalou e é muito interessante você ter aqui ó, instalado Facebook porque com ele você pode cadastrar um e-mail tudo bem, você pode cadastrar um e-mail só que você pode logar no Facebook e ter suas fotos compartilhadas na sua rede social, todo mundo curte tem muita gente aí que ganha dinheiro com o Instagram que tem muitos seguidores e faz moda, o cara faz moda então cadastre com o Facebook eu estou com o Facebook logado, vamos ver o que acontece ah, o meu Instagram não é pelo Facebook agora não, conecta-se com o outro usuário então é o seguinte, eu cadastrei um e-mail não é pelo meu Facebook mas você pode entrar pelo Facebook sem problemas, entendeu? então eu não vou entrar no meu caso eu entraria com com o e-mail o que é entrar? nome de usuário e senha eu entraria sim e já iria aparecer tudo então é bem simples galera instalou, você já pode começar a utilizar aí a hora que quiser é uma dica simples demais Play Store, Apple Store instalar, aceitar tá aí no seu vídeo se você gostou da dica como instalar dê gostei e se inscreva no canal valeu